Olá pessoal, eu sou Lucy Buzo e estou aqui no meu canal com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou fazer a montagem de uma mandala em mosaico. Espero que vocês gostem e que curtam bastante o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto